Prefeitura de Limeira informa. O prefeito Mário Bottiom anunciou em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira, dia 11, a adesão de Limeira ao aplicativo para celular 192 Smart. Inovação que informa automaticamente a central do SAMU a ocorrência de um acidente de trânsito com vítima. A idealização desta novidade tecnológica é da médica Adriana Mali Toeg, coordenadora do Núcleo de Educação e Urgências do SAMU de Limeira. A busca era por uma ferramenta que pudesse reduzir o tempo resposta, que foi definitivo na nossa história pessoal. O que a gente buscou fazer aqui é uma alternativa mais barata e democrática a partir de um aplicativo de celular. Na coletiva, a coordenadora fez uma apresentação técnica aos jornalistas e convidados, inclusive com simulação de um chamado à central de atendimento do SAMU. O que a gente sabe é que demora em torno de dois minutos para a viatura ser liberada. Esse é o tempo do chamado a entrar, de preencher o endereço, de realmente conseguir todos os dados necessários para a viatura se deslocar. O que a gente não sabe é quanto tempo uma pessoa na cena demora para ligar e minha aposta é de dois a três minutos. Então eu imagino que a gente ganha em perto de quatro minutos. Parceiro da médica no desenvolvimento do aplicativo, o técnico Anderson Sacalone detalhou como é o funcionamento. O aplicativo, em determinado movimento sobre-humano, acima de 12 km por hora, por um período de um minuto, ele começa a te monitorar. Ou a 40 km por hora, ele vai começar a te monitorar. E ele vai te avisar, estamos cuidando de você. Então a partir desse momento, ele começa a monitorar você. E se houver uma colisão, uma força acima de 4G da gravidade, ele vai ativar o serviço, fazer o envio dos seus dados, da localização, da ficha médica para o serviço do SAMU. E automaticamente abre uma chamada de voz, em viva voz, para o SAMU. Botion falou da importância da nova ferramenta e enalteceu o empenho da médica Adriana, bem como da Secretaria de Gestão Estratégica, por meio do Departamento de TI da Prefeitura, para que a iniciativa fosse implementada. O prefeito ainda fortaleceu a disposição da atual administração em buscar parceiros que resultem em ações que beneficiem a população. O grupo formado, capitaneado pela doutora Adriana, desenvolveu esse aplicativo e nos trouxe gratuitamente, não vai custar nada pelo município, porque esse era um compromisso deles. Tudo que for utilizado para o serviço público, sem custo nenhum. O nosso pessoal da TI é que fez a compatibilização com o sistema do SAMU, que também foi desenvolvido pela própria TI da Prefeitura em 2011. Isso é importante, são ações como essa, são parcerias, porque sempre que falamos e tratamos de serviço público, não tem nada que se faça sozinho. A coletiva, além dos profissionais da imprensa, contou com a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Roberta Botion, e dos secretários doutor Gerson Hansen Martins, da Saúde, e de Rodrigo Oliveira, da Mobilidade Urbana. Mesmo em período de teste, o aplicativo já pode ser baixado, e a expectativa é de que em três meses já tenha mais de 5 mil inscritos. Também estiveram presentes a coletiva, secretários municipais, a presidente do CeproSom, Maria Alcélia Damasceno, e os vereadores Carolina Pontes e Estevão Nogueira. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor.